O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de governo da Espanha, Pedro Sanches, organizaram em conjunto o evento em defesa da democracia, combatendo o extremismo durante o período da Assembleia Geral da ONU em Nova Iorque. Na abertura do evento, o presidente Lula lembrou que a democracia vive hoje seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial e disse que é preciso lutar para que os regimes democráticos voltem a ser percebidos como um instrumento de conquista de direitos. Um sistema que privilegia os homens brancos e falha com as mulheres negras é imoral. Fartura para poucos e fome para muitos em pleno século XXI é a antessala para o totalitarismo. Nossa luta é fazer com que a democracia volte a ser percebida como o caminho mais eficaz para a conquista e efetivação de direitos. Para devolver a esperança a milhões de deserdados da globalização, precisamos colocar a economia ao serviço do povo. Isso não significa acabar com o livre mercado, mas sim recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento sustentável e como garantidor do bem-estar e da equidade. As plataformas digitais, que deveriam ser espaços democráticos de debate, estão se tornando terrenos férteis para a disseminação de informações falsas e de discursos de ódio. Esses discursos violentos saem das redes para as ruas, incentivando comportamentos extremistas, que têm minado os regimes democráticos. O chefe de governo da Espanha, Pedro Sanches, destacou a necessidade de dar mais transparência às plataformas digitais e de regular a inteligência artificial. Nunca antes as generações haviam tenido acesso a tanta informação e, paradoxicamente, nunca tantas generações haviam estado mais expostas à mentira e à desinformação. Esta é a grande paradoja que vivemos e, por isso, devemos garantir a liberdade de prensa, o direito à informação veraz, consustanciales ao conceito mesmo da democracia. Para o presidente Lula, os países democráticos têm desafios para os quais ainda é preciso encontrar respostas. Ele acredita que só uma democracia revigorada pode fazer frente aos problemas coletivos. A democracia, em sua plenitude, é base para promover sociedades pacíficas, justas e incundivas, livres do medo e da violência. Ela é fundamental para o mundo de paz e prosperidade. Para resgatar sua legitimidade, precisamos recuperar a sua essência e não apenas a sua forma. A participação social é um dos principais caminhos do fortalecimento da identidade democrática. A democracia não é um pacto de silêncio. A experiência brasileira mostra que o equilíbrio entre os poderes constituídos e a residência e o fortalecimento das instituições são cruciais na proteção desses princípios. Somente uma democracia revigorada nos permitirá equacionar os dilemas de nossas sociedades e do mundo contemporâneo. A partir do mundo 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 do